Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria ao vivo do nosso projeto, mentoria 120M, que são 120 minutos que eu passo com um empresário, com um empresário que domina as batatas da sua cidade. E hoje eu tô aqui com ela, aquela mulher que está extremamente nervosa, envergonhada, que está aqui mostrando para você os seus resultados. Tá brincando. Eu tô aqui agora com a empresária Sheila Mazolin, é isso? Ou é a Azolin? A Azolin. Sheila Azolin, tá? E a gente vai ter uma mentoria agora falando sobre o projeto da Sheila, como é que ela tá fazendo, como é que é a história dela, o que você tem para aprender com essa mulher aqui hoje, eu tenho certeza que é muita coisa bacana, assim como ela tem aprendido com os outros alunos também. Bom, então, ninguém melhor que ela mesma para poder contar a sua própria história. E o que vai acontecer? Enquanto a Sheila conta a sua história, vai depois estar fazendo algumas anotações, para a gente debater no decorrer da nossa conversa. Fechou? Tá bom. Então, Sheila, você tem uns minutinhos aí para você contar a sua história, falar do seu projeto, da sua batataria, e a gente começar agora. Valeu? Tá contigo. Tá. É, o meu nome é Sheila, eu sou daqui de São Bernardo, São Paulo, e começamos, assim, por quantidade. Vimos vídeos na internet, aí compramos aquela marrinha para fazer o espiral, só para testar em casa, né? Foi, e aí a gente começou a elaborar a ideia para fazer uma renda extra. E aí, a gente começou a fazer uma renda extra, estamos enchendo o seu saco um monte de vezes, e aí, a gente começou a fazer uma renda extra. Aí, a gente começou a partir para a necessidade, acabou a crise, essa pandemia, ficamos desempregados, aí tinha um tempo de que eu não posso. A princípio, a gente tentou o delivery, né? Fiz os fire, panfletamos. A gente até que fez algumas vendas, mas tinha a semana que não vendia nada, acho que o lugar também, que é um pouco afastado do centro, onde eu estou hoje, enfim. Eu, para falar a verdade, fazia, mas não era aquilo que eu queria. Aí, porque eu parei, falei, não, vamos tirar do delivery, até cheguei a conversar com a gente que fez um trailer, que a gente pegou um trailer, montamos um trailer, mas tinha dúvida, assim, como que é fazer um trailer? Obrigada. O meu assessor aqui. Opa, jóia, Rafael. E aí, beleza? Tudo bom? Tudo jóia. Como é que é o nome dele, Júlia? É Ricardo. Ricardo, tá bom. Então, e aí a gente começou a tentar fazer um trailer, né? Mas aí, como que é fazer os recheios para deixar o pente? Você deu a primeira ideia da panela elétrica? Como é que a gente tem o trailer na rua? Tá lá, o trailer encostado. O que a gente começou a fazer? Que eu me enquadrei mais nisso. Apenas. E a gente começou a fazer as espirais, Deixava umas aqui, umas ali e tal. E começou a sair um pouquinho. Aí, começou a ficar bastante agora, né? Um calor que ninguém tem. Tá aqui no fim. E a primeira vez que tornamos 200 patatas, dessa espirão, dessa espirão aqui. Tá. Nós temos aí, esse daqui é de 30, e esse daqui é de 40. que eu não sei se dá para... Ah, que lindo, que lindo. De 30 a 40. Sabe o que a gente fez? Eu fiz 200 dessa, Carica, Coragem e fui para a praia. Massa. Eu estou indo tudo, toda semana. A primeira, olha, a primeira é séria. Se você ver, que é uma loucura lá onde a gente faz. Eu parei. Eu parei. Eu estou arrumada da cintura para cima. Ricardo, me desculpa ontem. Ricardo, a gente foi parar ontem, nós paramos ontem, de ver, está meia noite. Pegamos o carro, com uma festa de pau, que lá é mais barato, perto de casa municipal, chama Zona Cerealista, a gente paga super barato lá. Voltamos, acho que era uma e quinta da manhã. Nós começamos ontem, umas nove da manhã da manhã. Aí não, aí a gente parou, depois chegou, depois chegou para continuar hoje. É que falhou um pouco. Você está indo para onde, uma hora da manhã? Eu vou na Zona Cerealista, buscar batalha, lá é barato. Não sei como está. Fui buscar batalha, porque acabou. Acabou as batatas, porque nós vamos fazer o gramado para fazer só o final de semana. Eu vou continuar a falar com você, um rapaz me fez pedir, ele tinha pedido 50 batatas chips, porque a gente está fazendo essas chips aqui no começo. Sério? Nossa, que bonito! Não sei se deu para ver, a gente coloca qualidade, tudo certinho. Que legal. Deu para ver. E, deixa eu contar da praia, que eu embolo um pouco. Aí, o primeiro dia, eu vim de 15, porque eu fiquei com vergonha, e a minha... Aí eu falei, vamos mudar a estratégia, o pessoal não conhece, o pessoal não conhece, mas conhece. Eu tenho um papel, todo dia eu faço isso agora. Eu faço isso agora, e vou com o pessoal de visitar. O pessoal de visitar. Meu, aí no segundo dia, eu fiz 100 batatas, e eu fiz 3 jogos. Uau! Que lindo! Aí no outro dia, eu ponho mais 50, mas eu sei que a gente, o que a gente leva, é a gente, se eu levar 100, 200 batatas, não volta a batata na casa. Então, a gente está nesse esquema assim. De semana, de semana, semana, a segunda feriada. Segunda feriada. Nós fizemos... Nós fizemos... Nós fizemos... uma 60 de 30 centímetros. Uma 60 de 30 centímetros. Na mesma saca? Da mesma saca. Não, na verdade, foi mais de uma saca, né? Quando a gente compra a saca fechada, vem uma variedade de tamanho. Então, a gente escolhe as maiores, a de 40, a média, a faixa de 30, e a de 30. Eu aproveito com a chips. Perfeito. Aí a gente não joga. A da chips, eu comecei assim. Levei nos barzinhos. Ah, mas não quero. Não, mas deixa aí pra ver se vende. O senhor não precisa me pagar agora. Se vender, o senhor me paga. Se não vender, está tudo certo. Está tudo certo. Ó, o rapaz lá, eu levei 25 batalhos na quinta-feira pra ele. O irmão dele me ligou, o irmão que ele pediu mais de 50, e ele agora pediu mais de 50. Mais de 48. Mais de 48. Então, assim, a saca que eu pudei hoje, hoje, é uma hora da... Já acabou? Eu usei duas sacas de 25, de 20 aqui, de batalha. O meu assunto é só isso. O corte de batalha, o corte de batalha, é isso. Não tem outro assunto. Não tem outro assunto. Nessas batalhas, essas batalhas, eu estou usando aqui no espalhinho, vai no espalhinho. Eu acho que é um sal mais adoro, saudável, eu não sou saudável. O sal qual? O sal não é mais adoro. Eu acho que ela não fica tão carregada no sal. Eu acho, eu praticamente... E as outras a gente corta. E as outras a gente corta. Cebola, churrasco, brinco, rijo nátil, mel de nátil, mel de nátil. O que mais você quer saber, meu filho? Eu já falei, quando eu desinvesto, eu não paro mais. Não, está cheio de bola, está adorando te ouvir. A gente está se conhecendo aqui agora. É legal saber assim. O meu forte mesmo está sendo deambulante na praia, a gente anda numa forma ou outra, mais ou menos uns. 20 quilômetros a gente anda na praia. Ofereço para cada... Até passou a pessoa que eu ofereci. Enquanto tem gente no escritório, não é, Xena? Cheio de gente lá no escritório. Cheio de gente no escritório, com terno e gravata. É o que eu estava falando para o meu marido. Isso hoje, sabe? Eu trabalhei oito anos, eu era gerente de uma casa lotérica. É uma loucura aquilo. Trabalhava de segunda a sábado. Das sete da manhã às sete da noite. E assim, ganhava bem. Ganhava. Não posso reclamar. Só que a qualidade de vida é a mesma. Hoje em dia, eu trabalho de chinelo, de partilho, na praia, na cozinha. E estou ganhando. E assim, pelos que eu fiz, em três horas, a gente fatura uns duzentos a trezentos reais. Lá na praia. De faturamento. Não, de faturamento não. Não, de lucro. 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 É. Essas daqui, para você ter uma ideia, aqui em cima, eu falo em cima porque a gente está acima da... e a gente viu a ferro onde eu moro. A gente desce a ver lá na praia. Essa daqui é a ferro de São Bernardo. Eu vendo ela por quatro reais ou três por dez. Lá na praia, eu vendo a seis. Seis? Uau! De trinta. De trinta, Zedipe? De trinta. Essa de quarenta, essa de quarenta já foi a primeira vez que eu fiz. A gente não tinha feito. Nossos exemplos, essa noite, essa madrugada, essa aventura que a gente está tendo com essas batatas aqui. Aham. E aí? Levando. Isso aqui eu não sei ainda. Não sei o que eu vou fazer. Essa eu faço uma por seis e três por quinze. Aham. E aí sai cinco reais. Então, tá bom. Essa batata está saindo a quanto para você? Essa de trinta? O custo dela. O custo dela sai um e... Não chega a um e cinquenta. Porque eu pagou a batata mal, não. Eu estou pagando sabe tudo. Hã? Não dá isso tudo, não. Não tem como dar isso tudo, não. Ó, deixa a gente... Dá. Porque eu coloco o saque ali no outro. Esse negócio aqui eu estou mandando fazer na gráfica, entendeu? Você acha que eu estou fazendo errado? Essa é a minha dúvida com você. Uma das principais do vídeo é o custo. Porque o Ricardo fala que não dá, que eu sou louca. E eu já falo que dá. Então, a minha dúvida maior é com relação ao custo. Deixa a gente entrar aqui em algum lugar da minha bagunça do meu caderno aqui que eu estou tentando olhar. Porque assim, ó. A batata pra mim ó, eu coloquei assim, ó. Vê se eu estou errada. Eu coloquei 10 centavos de álcool que eu uso álcool de cereal. Eu coloquei 25 centavos 25 centavos na gordura. Eu não uso óleo. 5 centavos dessa etiqueta aqui. 20 centavos de etiqueta? 5. 5. 30 centavos da batata? 10 centavos do palito? 15 centavos de gás? E 10 centavos de tempero? Eu fiz o cálculo. Tá. Tem alguns valores aí que podem estar equivocados. Por exemplo? Por exemplo, gás. Por exemplo, gordura. Tá? O seu fritador, você está com fritador ou com tacho? Ou fritadeira? Fritador. Sei lá. Acho que é fritadeira, fritador. Acho que é fritador. É a gás. É a gás? É a cuba gás. Não. É a cuba gás. Não, tem que ver se é fritador, ele tem dissipação de temperatura. Fritadeira só frita. Então é fritadeira. Então é fritadeira. Eu tenho o termo de parte. Então beleza. Olha o que acontece aí. Esses números têm que saber o cálculo que você está utilizando de fato. Quantos gramas você usa de tempero em cada batata? Você sabe? Ó, pra um frasquinho de tempero dá pra temperar mais ou menos umas 100 batatas. Tá mais? 70 batatas. 70 batatas. Um pacotinho de 100 gramas dá pra 70 batatas. Foi onde eu tirei 700. que tempero é esse que você está fazendo? Que tempero? Deixa eu te pegar. É que você está comprando tempero pronto? Eu estou. Ah! Coloca aí menos sete pontos e o cantinho da disciplina é pra Sheila, viu? Gisele, coloca aqui. Vai ficar de castigo, rapaz. Fiquei dois anos escrevendo um livro pra você. que você não usar, rapaz. Eu, hein? Ah, pra ver. Eu não vou. Eu vou isso daqui assim. Não, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Estou decepcionado com você agora. Estragou tudo que estava sendo ótimo aqui? Não. Eu vou me regenerar. Ei, Ricardo. Você não fala nada quando você vê essas coisas, Ricardo? Ele me apoia. Ele me apoia. Tá bom. Olha só. Primeira coisa, nós vamos mudar esse tempero aí, tá? Mudar. Acabou. Isso aí vai usar pra acabar esse que você tem no estoque e não usa mais. Não compra mais esse tempero. Você vai... Se quer comprar tempero, no máximo que você vai comprar fora vai ser... Se não for, você vai lá nessa feira que você consegue comprar as batatas e lá você pega, tem todos os ingredientes do livro de receitas. Tem o livro de receitas da Batatolândia. Você já viu? Eu já ouvi o livro, mas se eu falar que eu li, eu vou estar mentindo. Eu não gosto. Eu já ouvi, mas... Tira mais ponta aí da Sheila, por favor. Até que eu vou falar e vou voltar de devendo. Vai ficar me devendo. Você já tá me devendo fazendo essas cagadas aí, rapaz? Tô brincando, tá? Tô brincando. Mas olha só, isso vai afetar em duas coisas. Primeiro, que o seu custo de produção do tempero vai sair pra... Vai descer pra dois centavos, um centavo por cada batata. Ah, mas é pouquinho, Rafael. São nove centavos em cada... Quanto que é que você tá gastando de tempero que você colocou? Cinco centavos por batata. Seis? Então, assim, depois de mil batatas, já começa a valer. O pessoal tá comprando centavos de batata, quarenta, tudo isso no final das contas. Você lembra que o pãozinho antigamente era cinco centavos? Sim. E mantinha uma padaria inteira? É a mesma coisa que vai acontecer aqui com você. Modificar. Livro de receitas da Batatolândia, temperos e especiarias. Você vai escolher ali cinco temperos. Um que é obrigatório é o sal de gato. Obrigatório. Obrigatório. Sal de gato. Sal? De gato. Gato. Tá. Sal de gato. Tá. Aí, o que vai acontecer? Você vai descer com o valor do seu tempero, o preço, pra volta de um centavo e só se for muito absurdo o preço que você comprar os ingredientes, vai sair a dois centavos. Então, você já quebra nisso aí. Tá? A embalagem, você tá pagando quanto na embalagem? Embalagem, eu pago R$19,00 o quilo desse saquinho aqui. Tá. Então, R$19,00. R$550,00 mais ou menos. Acho que não chega a tudo isso, não. Quase R$300,00. Quase R$300,00 embalagens. Um quilo não chega a tudo isso. Não chega a tudo isso. É? É. Não chega. Não chega. Não chega a R$300,00, pra falar a verdade. Eu não sei se é o tamanho também. Eu comprei R$50,00 por 12. R$50,00 por 12? É. O material PP. PP. Ah, tá. Polipropileno. Então, tá certo. Então, tá certo. Beleza? Então, fechou. Tem que tentar um jeito aí. Onde que a gente ganha dinheiro? É na compra. Compra. Show. Então, vamos tentar comprar do fornecedor direto. Veja a embalagem que vem e tenta comprar com o fornecedor. Uma quantidade, talvez, um pouquinho maior, porque vocês estão utilizando. Dentre tudo, nessa mentoria aqui, nós vamos... Se o Ricardo quiser aparecer com você, ele vai ser bem-vindo, tá bom? Tá. Não, já vou aí. Eu tô fulgando. Ele tá fulgando lá. Daqui a pouco ele veio. Eu tô aqui no apoio. O apoio. Tá, deixa eu avisar uma coisa pra uma Luquita aqui. Rapidinho. Mas você não fala com a marcação junto que nem é o que você fala. Vamos lá, voltamos. Voltamos. Nós vamos fazer algumas multiplicações no prato aí. Não pra modificar a produção em atacado, mas alguns formatos de distribuição lá na praia, você pode diminuir um pouquinho mais o seu custo. Tá bom? E agregar até um pouquinho mais de valor. o que mais você tem na gordura que você tá trabalhando? Qual é? A gordura é a gordura vegetal. Cooking? Não. É primor. Primor. Você vai procurar uma gordura chamada agropalma. Ou qualquer gordura de palma. Talvez ela seja um pouquinho mais cara, sei lá, uns 20, 30. Até 50 reais mais caro pode chegar no balde. Só que, ó, uma gordura da primor, você vai fritar, por exemplo, com um balde ali, é... Pior que a gente não compra de balde, a gente tá fazendo uma burrada. A gente com aquelas barrinhas de meio quilo, que é mais caro, né? É mais caro. Sai mais caro, muito mais caro. Tá? Mas tudo bem, é mudança daqui pra frente, né? A mentoria é pra vocês que podem fazer mudança. É aí que perdeu dinheiro na compra. Por isso que tá ficando 25 centavos. Então, olha só. Primeira coisa. Gordura da primor... Ó, deixa eu corrigir aqui. Por favor. O custo, na verdade, pra mim, sai 1,10, tá? Tá saindo 1,10. Agora tá começando as chips. A palito. Agora, das chips aqui, eu vou precisar de um réu seu. E umas orelhinhas, assim, sabe? Tá bom. Vamos lá. A gente vai chegar na chip já, já. Então, na gordura, vocês estão gastando mais. Por quê? Essa, a primor, é tipo assim, a primor frita 100 quilos. Se fosse uma gordura de palma, ela fritaria 150 quilos. Com a mesma quantidade. Tem uma diferença muito grande, uma diferença brutal aí no processo de preparo. Então, daqui pra frente, é buscar na região gordura de palma. Qualquer marca que seja. Ok? Tá, não vai alterar. Porque, assim, a gente já tem, uma vez, a gente tem mais barato no mercado, aquela coama. se for de palma, tudo bem, se a coama estiver produzindo... Não, não. A gente é vegetal. Nossa, muito ruim. Horrível. A gente, o texto, o máximo ficar ruim, a gente não, nem pra frente, jogamos tudo fora e encontrando essa primor. Tá. Tudo bem. O que você tem nesse momento é isso. Daqui pra frente, a mudança é mudar pra palma. Beleza? A gente já não falou mais no nosso próximo encontro, não falamos mais de coama, de coama, nenhuma outra. Só de palma daqui pra frente. Show? Vocês vão ganhar mais dinheiro com isso. Tá. Ele quer acrescentar alguma coisa? Peraí. Rafael, independente de chips ou espiral, essa gordura aí mesmo. Não influi em nada. A gordura de palma, ela é ideal pra qualquer fritura. Porque ela é uma gordura composta natural. E aí, ela vai servir pra batata chips, batata palha, pra batata, que eu vou falar pra vocês, um novo pra você colocar no cardápio. Vai servir pra batata palito, pra batata palha, pra batatas em fios, macarronete, tudo que for fritura, ela vai atender. Aí, eu não uso mais o óleo de cereais, o álcool de álcool. Não precisa. Só se você precisar de uma validade mais longa. Se não for, não tem necessidade. Tá? Dentre tudo, você vai fazer dois testes aí. primeiro, sem o álcool de cereais, e verificar o que vai acontecer nessa batata, que vai diminuir um pouquinho do seu custo, e depois você faz com o álcool de cereais. Com o álcool. Com o álcool. O que vai acontecer? Em sabor, não vai mudar muita coisa, mas essa batata vai prolongar a vida útil dela muito mais. É, eu prefiro fazer com o álcool, independente da gordura, eu não penso o álcool. Tá, tudo bem. Tudo bem. É muito mais crocante. Agora, já que você entrou no assunto com relação à durabilidade, assim, nós fizemos alguma coisa, a gente começou a fazer essas coisas. A gente fez uma série de batatas, e deixamos lá, validade 30, 45, 60, 90, e 120. Com relação à crocância, todas ficaram crocantes e sequinhas. Só que a partir de 30 dias, eu senti a alteração no sabor. Você sentiu a alteração no sabor de? Quando vou, 45, 60 dias. Assim, ela estava crocante, mas ela estava esquisita. Não tem a variação que a gente pode trabalhar com essa, com essa, com essa batata de, de 5 a 20% de álcool de cereais? Sim. A gente tem a dosagem que você está fazendo. A gente tem a dosagem 10. Tá, então pode chegar a 20. Para ter um, para que ela perdure mais tempo, você tem que aumentar. Sim. Quem decide a validade do produto é o álcool de cereais. Então, aumentando ou diminuindo? Tá? Quero uma batata mais precisa. Entendi. Entendi. Tá bom? Deixa a gente fazer mais uma pergunta. Vamos supor. Nós fizemos, usamos o... Fizemos essa noite toda até meia-noite. C. Aí eu desliguei, a dor, a batadeira, fui lá, a batata morta, a batata morta. Hoje de manhã nós começamos de novo. Quando eu vou ligar para reutilizar essa gordura que a gente começou aquele processo, eu parei. Eu tenho que colocar o álcool de cereal ou não há necessidade? Há necessidade. Sim, há necessidade. Finalizou o processo, vai começar de novo e coloca. Agora, o que acontece? O hidrofóbico do álcool de cereais, ele se for em excesso, por que a gente usa máximo 20? É porque senão ele dá um sabor muito forte na batata. Então, tem que tomar... Eu posso fazer assim, que nenhum dia foi preparado a química. Quando foi preparado, que é pra dizer também. Não, não, pode ir. Pronto. Ela é bonitão, né? Tamo junto. Quando foi preparado ontem, eu posto 5% ou 10% de álcool. Então, dormiu lá aquela gordura, hoje eu posso esquentar a gordura para derreter, desligo ela, e eu posso fazer mais 5, 5, isso. Acabou e faço a gordura. É isso? É isso. E você vai observando se há necessidade de colocar mais. Você pode chegar até 20 também. Mas se eu coloquei 10 ontem, já estou... Não, não tem problema. Ele já evaporou. Já era. Ele tem... Por que a gente desliga a gordura? Primeiro, pelo risco que a gente tem, o risco de pegar fogo, é um álcool sendo utilizado, e segundo, é porque enquanto a temperatura está quente, o álcool está ali dentro. Água e óleo não se misturam. O negócio é que o álcool está evaporando, quando ela esfriar, o álcool vai subir e vai evaporar. Por isso, não vai ter mais nada ali dentro. Só que uma coisa, o cereal fica lá dentro. Por isso, a gente tem que ir acrescentando devagar. Eu estava acesmada com isso, porque eu falava para ele, eu falava assim, eu acho que tem que colocar o álcool e o álcool evapora. Ele estava falando assim, eu falei assim, tem que colocar... Bom, já esclareceu. O álcool evapora. O cereal permanece na gordura. A informação está quase toda certa. Em relação à fritura, você falou de 150 quilos de batata. A gente já estava perdendo, porque eu frito no máximo 200... 200... Se for... Unidades. 200 unidades na gordura. Entendeu? E já pego e descarto aquele óleo e refaço a gordura e refaço de novo. Entendeu? Não, espera aí. A gordura, você está fritando 150 quilos? Os três pacotes? Três sacas? Unidade. Eu frito unidade. Entendeu? Não, esquece unidade. A batata, vocês vão definir a gramatura que vocês têm. Padronização do prato. O formato de uma espiral não dá para padronizar, só dá para padronizar o tamanho. Às vezes, um é mais grosso, outro é mais fina. Isso não dá para padronizar. Mas a gordura, ela vai sempre fritar uma quantidade de quilos. Ela não vai fritar uma quantidade de palitos. A gente fala que é uma quantidade. Eu frito uma saca com uma mistura. Dá 25 quilos. Tá. Com quantos litros? A gente usa... O nosso fritador é para 10. Como agora a gente está fazendo essas de 40, eu uso 5 litros. Mas antes usava 3. Usava 3, porque... Porque eu tinha 39. É menor para chegar até o palito, né? Um pouquinho para cima do palito. É uma coisa para se verificar pelo seguinte, será que vale a pena gastar 2 litros a mais só por conta de 10 centímetros de batata? Se tiver validação no mercado, beleza. Se você conseguir agregar esse custo a mais na sua batata de forma considerável, aí beleza. Tá bom? É, nós fizemos assim. Na verdade, assim, é que nós tínhamos esse material em casa. Uma outra vez, nós comprimos que nós íamos fazer de 40. Nós desistimos de fazer 40 justamente por causa disso. Nós estávamos só de 30. Só que agora, por causa do seriadão, que vai ser, como o Tadeu que está vindo bem. Vamos acabar com esse material que está aqui no estado? Para não perder. Já está pago mesmo, já tudo. Vamos fazer isso. Mas não vamos fazer mais. O Tadeu vai ser de 30 e as chips de 40 gramas. Era só para não perder dinheiro. Enquanto a aumentar esses 2 litros de gordura, foi por causa da espessura da batata, senão ela fica dobrada. Não, ele entendeu. Não, ele entendeu. Ele vai começar a fazer de 40 também. Eu acredito que vocês vão se surpreender no mercado, que a galera vai gostar desse espetão. É, eu também espero. Eu acho que a queda de 30. Só que aí, qual que é a pretensão de venda? O valor de que vocês querem comercializar é mais ou menos de quanto? Já tem ideia? A de 40? A de 40? Então, a de 40 eu não tive ideia. Porque assim, se você ver bem, eu uso o mesmo carro. Eu uso o mesmo carro. A de 30, porque a gente tem a seladora, então eu sou forte. A única diferença que alterou para mim foi ter colocado gordura a mais para poder cobrir ela para poder ser mais gordinha. De resto, é tudo igual. Então, se eu colocar um terreno a mais, dois reais a mais, não é isso. Não, só que assim, já que você, nunca vou se mudar a modificar, é o que que vai mudar? É a gordura. Você vai validar o que produz isso. Agora, imagine, quanto que você gasta de gordura? Quanto que é o quilo da gordura aí? Estou pagando... 10 e 40. 10 e 40. 10 e 40. 10 e 40. Então, olha só, aumentando o preço da batata, colocando dois reais a mais, por exemplo, são cinco batatas, você já pagou um quilo. Cinco batatinhas, você já pagou um quilo. Então, vale a pena. Porque cinco batatas pagou, foram pagas, você tem ainda 85 batatas para vender, 95 batatas para poder vender. Então, Ricardo, a gente está... Desculpa, eu sou tímida, eu sou tímida. Essa diferença aqui... Não pode dar corte, senão ela não deixa você falar, viu, Rafael? Acabou a timidez já. Agora... Têm medo aí, né? Então, a gente estava falando sobre isso agora há pouco. vou brincar agora. Está brincando. Essa mudança, pode aumentar em 200 reais, mais ou menos, por dia. Essa mudança de 10 centímetros na batata. Vocês podem ter um aumento aí, por média, de 150 a 200 reais por dia. E o custo foi... Acima foi pouco, né? Porque, como eu te falei, o resto a gente já tinha tudo aqui. Mas, daqui para frente, vai ter que comprar mais. Mercadoria, você já pode migrar. Dependendo da validação no mercado, vai migrar para de 40 centímetros. Entendi. Lá na praia, deixa eu falar... Isso aqui foi meio teste, aproveitando o material que a gente tinha para não vender. Entendeu? A gente vai ver como vai ser a aceitação. Então, eu vou pular um... dois reais a mais. Vai ganhar a mais de um. E vamos ver qual vai ser a aceitação pessoal. Tá. Beleza. Show de bola. Então, vamos lá. Custo aí vai ter que mexer, tá? Essa gordura aí, tem alguma coisa errada no valor da gordura. Provavelmente, você está gastando muito, muito menos do que isso. Aí, o que vocês vão padronizar a partir de hoje? Vamos trabalhar com cinco litros de gordura, por exemplo, ou três. Esses três litros de gordura, sem fazer acréscimo de óleo, elas fritam quantos quilos de batata? Não são unidades. Esqueçam as unidades. São quantos quilos de batata? Ok? Tá. definindo quantos quilos. Atualmente, com cinco. É, a gente tem cinco quilos. Com três quilos? Com três litros. Com três litros. Tá, com três litros. Isso. Por que que está fritando só vinte e cinco? Não, então... É, porque a gente fica com menos da gordura. Não quer que tenha qualidade, a quantidade. Tá, então, olha só. Vai observar o seguinte, na hora que você coloca essa batata, ela espuma. Se ela começar a dar o primeiro espuminha, não é borbulha. Coloca, ela vai borbulhar mesmo, é natural. Mas se ela espumar, está na hora de trocar. Então, é possível... Esses dias, numa live, você falou isso, a gente estava fazendo errado. Não foi espumando, a gente ficava. Tá. É bom o que vocês estão fazendo, é bom. Vocês estão a um outro nível de qualidade de produto. Tá? Dentro de tudo, vocês podem fazer uma produção um pouquinho maior. Não vai afetar em nada, não. Tá? No sabor, na qualidade, na validade, não muda em nada. Tá joia? Foi vocês que tiveram um problema com a batata que murchou, não foi? Foi. Mas deu certo. Quem fritava, na realidade, era eu, né, Rapaz? Eu trabalhava. Ela foi uma... Porque eu fiquei desempregado antes que ela. Então, eu comecei com o negócio das batatas, a gente acompanhando, tal, o meu mentor. É, eu amo. E ela, depois, entrou de supetão, entendeu? Ela começou a fritar e ela errou no tempo, entendeu? Tanto que a dica que você deu do forno, a gente conseguiu salvar. Salvou. Salvou tudo. Salvou. Eu perdi a embalagem, mas... o melhor é perder sete centavos do que perder um real, né? Salvou. Obrigado, agradeço aí, meu burro. Estamos juntos aí, vamos resolver todos os problemas que aparecerem. Vamos lá. Ó, eu tenho uma dúvida. Uma dúvida. Diga aí. Primeiro, eu quero uma coisa aqui, antes de responder essa dúvida. Tempero, qual que é a data que vocês vão começar com tempero? O tempero do livro de receitas da Batatolândia, temperos e especiarias? A gente tem uma caixa... A gente tem uns 20... É de copa do governo? É, eu comprei direto da Batatolândia, porque eu peguei um preço melhor, entendeu, rapaz? Quanto você pagou nesse tempero? Eu tenho que acabar, né? Peraí, oi? Quanto vocês pagaram nesse tempero? Ó, saiu por seis reais, menino. Cabe 100 gramas. Foi. Meu Deus do céu! Quase 200 reais de tempero. Eu tempero sem salgadinho com eles, entendeu? Acaba saindo mais seis reais. Não, seis centavos. seis centavos. Olha só, esses mesmos seis reais aí, vocês pagaram em cada potinho, são 100 gramas? É. Dá pra vocês fazerem em média de uns 700 gramas ou 800 gramas do livro de receitas. Ai, que maravilha! É verdade! É verdade! Aí você cansa, né? Mas você está falando tudo, você não quer não. Pulou a aula de tempero, viu? Não, a gente até... pulamos! A gente viu, até você uma vez mandou pra gente o link do livro, né, que você deu pra... Mas aquele eu baixei, era de miolo. Aquele eu baixei, eu vou continuar fazendo dormir. Esse daqui, que nem eu falei, foi uma transformação, ó, nós voltamos com... Eu não falei isso pra vocês, não, gente, não baixe com o trailer agora, não. Vamos assim, não falei, não. Mas é porque eu sou tembora. Eu sou assim, eu faço também. Eita, perra. Então, me dá a data aí pra você colocar os novos temperos. Vixe, Maria. Tembora. O dia, ó, se continuar tudo aqui, se continuar tudo aqui, acho que eu mesmo acho que com ele. Porque é muito, porque a gente comprou uma caixa. Eita, tá vendo, gente, como é que é desonrar o mentor? É isso que acontece, quando a pessoa desonra o mentor, a gente tá aqui, vende os temperos mó gostosos, ajudando a estriplicar o faturamento. E na hora de comprar um pacote de tempero, vai lá comprar, porque o outro é seis reais mais caro que o nosso, mas eu vou falar um pouquinho. Deixa eu te falar. O tempero de vocês, nós temos que ver depois que a gente comprou. depois que a gente comprou. A gente não... Vocês entraram, vocês são meus alunos? Vocês são meus alunos? Sim. Mas é que ele é o único que vai ter a aula. Nada disso, tá aqui, não tem desculpa. Eu fecho todas as brechas. Isso aqui é a prova de que pulou as aulas de temperos. pulou as aulas de temperos. A gente é aluno do fundão. Ah, lá no final da turma, né? Tá bom. Mas tá anotado aqui, viu? O cantinho da disciplina tá anotado, lista negra aqui. Pode deixar que nós vamos com o chapéuzinho, né? E ficar no peito da lousa. Então, vamos lá. Batata Espiral tá bombando, graças a Deus. Tô muito feliz. Graças a Deus. Ambulante. Estamos de ambulante. Ambulante. Ah, é ambulante hoje. Ambulante hoje. Daqui a pouco você vai ver que a praia é muito grande, você não vai querer mais ficar rodando tanto assim, e você vai ter o seu próprio ponto de distribuição pra galera trabalhar. Tá? Isso é só o começo. Tem quantas praias aí disponíveis pra vocês trabalharem? Vixe! E a gente só tá no mesmo. A gente só tá no mesmo lugar. A gente tá no mesmo lugar. E aí, o que que acontece? Tem um monte de pai de família que foi mandado embora também. E vocês poderiam já estar honrando essas famílias, dando emprego pra eles. Não precisa de um emprego. Pega o produto em atacado, que nem vocês estão fazendo nos bazinhos. Vocês estão ajudando o pai de família do bazinho. Ajuda o pai de família que quer trabalhar na praia. Tá aqui, ó. Compra essa caixa de batata, vai lá e vende. Quando você voltar, você acerta comigo aqui. Vai lá e vende. Nós já havíamos falado sobre isso. A gente já tinha visto isso aí. A gente já tinha visto isso também. De colocar isso. Isso é a prova que nós... Pode falar, pode falar. Não pode... Desculpa, interromper. É que é a... Rafael, tem muito carrinho de sarrão de sarrão de sarrão. De várias marcas, de marcas por bem. E eles... O cara ia trabalhar. E a gente pensou... E fazer isso com a batata. Com a batata. Entendeu? Mas manda fazer uma camiseta... Fazer um livro... Fazer uma camiseta... Fazer uma camiseta... Fazer uma batata, né? Assim, não sei se dá pra ver. Aí fazer uma camiseta amarela... E fazer esse negócio aqui na camiseta, sabe? Eu não tenho coordenação motora, gente. Acabei de... O que é? 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 Tá fazendo propaganda aí, não. Depois você cobra dela, viu? A propaganda. Tá bom. Vai rolar os royalties aí. A gente pensou em fazer isso aí com os carrinhos, entendeu? Com uma caixa, que nem você falou, ainda muito assim... Eu embalei com a caixa de papelão. A gente pegou aquela ideia da caixa de papelão. A gente embalei com o nosso logo. E um carrinho de... Do Brasileiro. De puxar sacoleira. Os carrinhos sacoleira. É isso aí que a gente tá trabalhando e tá dando certo. E a gente pegou de fazer isso aí pra ajudar outras pessoas que nem estão na mesma situação que a gente na pandemia e fazer o mesmo esquema. A gente tava pensando... É, já te arrumou com isso. O negócio vai cair aqui. Lá dentro do mundo. Tem a pasta que chama CDB. Campanhas de vendas, né? E lá eu ensino até como vender na praia. Alguns riscos que vocês podem sofrer na praia. Vocês já assistiram essas aulas? Não. A gente é do fundão. Vocês vão ter que sair do fundão e vir pra frente daqui a partir de agora, tá? Da primeira carteira. Isso. Voltar pro curso, reassistir. Porque todas essas estratégias até a da praia, vocês poderiam estar fazendo isso há muito tempo. Tá? Vocês teriam tido clareza desse investimento no treino e tal? Um monte de dinheiro parado aí agora. Tá. Mas tá bom. Deus é maior. Não, Deus é maior. Isso não quer dizer que você tem que ser menor desse jeito. Você pode ser maior também, fazendo as coisas certas. Pega o treinamento e executa. Executa. Não é o momento de reinventar. Até porque ir pra praia, eu tô ensinando lá uma aula inteira. Como é que eu fiz em Guarapari. Quais são as licenças que vocês precisam. soltar um palito. Por exemplo, eu falo de um palito de espiral que a galera pega, joga o palito de espiral na praia. O que que acontece? Vem uma criança correndo, pisa no palito, fura o pé, adivinha quem é o responsável. Se conseguir provar que foram vocês, vocês são responsáveis e são obrigados a idenizar duas pessoas. Primeiro, a praia, por sujeira na praia. E segundo, a família que teve a pessoa acidentada. Isso é um risco que vocês estão correndo sem necessidade. Por conta de falta dessa informação. Qual é a primeira coisa que a gente faz com a praia? Pega o palito, tem que pegar o palito, cortar a ponta. O palito tem que ser sem ponta. Primeira coisa, é obrigatório. Está na lei, lei municipal, eu não lembro o número da lei, mas está na lei municipal que a prefeitura exige. Então, tem que assistir. O que está ali são experiências que já foram vividas. Trabalhei na praia de Guarapari, Cambori, Praia da Costa, Praça dos Namorados, aí um monte mais. Aí vai contar Bahia, Maranhão, fora o país afora que eu saí passeando e vendendo batata espiral para tudo que é lado. Nos próximos dias, vou vender batata espiral lá na praia de Trairi, só para mostrar para vocês. Estou de férias. E vou gravar. Só que lá eu vou estar assim, com o celularzinho na mão. Gente, olha o que eu estou fazendo aqui. Estou igual a Shelly, estou igual o Ricardo aqui. Olha aqui, vendendo batatinha. Agora, tome cuidado com uma coisa. Esse espeto aqui, uma criança vai machucar o pé se você não tomar cuidado. Você pode ferir uma criança, um pai de família, não tem necessidade. Então, vamos cortar a pontinha, primeira coisa. E segundo, conscientizar a galera de que não pode jogar lixo na areia. O que vai acontecer com isso aí? Comece a andar com o seu próprio lixeirinho, o pessoal jogar o lixo deles ali dentro. No final, você pode fazer uma coisa que fique bem explícita. O que eu cheguei há um tempo a fazer na minha batata? No final do palito, eu pegava um adesivo. Eu não sei se hoje existe ainda. É um adesivo desses normais, só que ele era vermelho. Adesivo vermelho, de fita crepe? Vermelho. Aí eu colava no final dele aqui, aí ficava aquela fitona. Chata, não era bonito, mas nem todo mundo via aquela coisa vermelha e evitava muito acidente. O que aconteceu? A prefeitura falou, olha, você está oferecendo conscientização para a limpeza da praia, não sei o quê. Papai Fael foi parar lá na revista da cidade, por conta da conscientização. Adivinha quem apareceu? Batata Empreendedora lá. Na época não era Batata Empreendedora, era Queen Potato, Rainha das Batatas. Aí apareceu a Queen Potato lá. Depois eu vou mostrar essa reportagem para vocês. Isso virou o quê? Marketing. Aí quando tiveram umas palestras para fazer na prefeitura, eu fui lá dar palestra, de limpeza. Só que chegava lá, eu ajudo pessoas comuns a realizar o sonho de montar o próprio negócio. Você está desempregado? Vem para cá, vai trabalhar com batata. Bom, isso cresceu para caramba ali o evento, tá? Então, tragam essas coisas para dentro do projeto de vocês. E lembrando, tudo que vocês estão fazendo agora, alguém já fez. Hoje é 2020, eu comecei com isso, mil... 2000 e... Acho que 2003, 2004. Eu não era nem nascida. Eu não era nem nascida ainda. Aí, já tem alguém que já passou. É só para você queimar alguns problemas que podem ocorrer na jornada de vocês. Tá bom? Não pulem etapas. Volta para o treinamento. Se vocês assistirem tudo de novo, vocês vão aprender um tanto de coisa nova que vocês não viram naquele momento. Eu assisto, ele não assiste, ele matou todas as aulas. Eu pulei algumas. Tá certo. Mas, ó, isso, essas informações vão trazer para vocês... Não sei um jeito de acabar com a preguiça dele agora. Isso pode aumentar por volta de 400% do lucro que vocês estão tendo. A gente está falando de um negócio de 300 para 1.200 reais por dia. Por dia. Que é quase o salário, provavelmente, que vocês recebiam lá. Por dia. Não me ama, meu amigo. Não me ama. Eu sei. Não, dava para isso aí quase por mês, né? É. É. Bem próximo. Se for comparar, tá certo? Então, volta... Primeira coisa aqui. Voltar para as aulas. Assistir tudo. Agora, vocês podem assistir. Podem assistir mais rápido, porque já está desenvolvendo o negócio. Tá bom? Está na praia. Baixa as aulas no aplicativo. A gente tem um aplicativo. Baixa as aulas. Está vendendo na praia. Está ouvindo aqui, ó. Vocês vão criar um monte de coisa. Até estratégia de venda no momento de atendimento ao cliente. Ok? Então, vamos lá. Pode deixar. Tem outra batata. Que é chamada batata Ribbon. Vocês conhecem? Nós fizemos ela no Gourmet. No delivery lá. Vendia bem. Vendia bem. Vendia bem. Ela é uma batata chips também. Isso é um formato Ribbon. Formato de borboleta ali. Borboleta ou não? Como é que chama? Ah, nem lembro mais. Ela é uma espada. Ela é uma espada, né? É, mais ou menos isso. Só que ela dá um volume grande. Ela dá volume maior. As pessoas no Brasil inteiro. Isso é uma moda brasileira. Com os olhos. E com o volume. Os olhos são legais, mas o volume também... Olha que grandão, baratinho, desse jeito. Vou querer. Então, se vocês não têm um prato ainda para colocar 10 reais na praia, o prato vai ser, a partir de agora, Ribbon. Vai colocar, comprar uma embalagem, colocar dentro, entregar, está tudo resolvido. Eu não gosto de fazer Ribbon. Eu não gosto de fazer Ribbon. Eu não gosto de fazer Ribbon. Você não gosta de quê? De fazer Ribbon na área de fritura. Dá muito trabalho. Está trabalhando errado, então? Na fritura. Eu acho que... Se você põe muito, ela meio que cristaliza. Fica muito fininha. Então, você tem que ficar controlando a quantidade de... Eu vou tentar, porque agora... Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Tá, ó. Lá dentro da comunidade de alunos, dentro do grupo de alunos, tem uma aula que foi feita com a fada madrinha, com a Vera. A Vera Lúcia. Lá dentro da comunidade do Facebook. Lá, foi feito na casa da Vera. Até um dia eu fui para lá e a gente... Ah, eu já vi um monte de... Eu já vi esse vídeo. Lá eu me ensino a fazer Ribbon de uma forma simples, rápida, fácil. É aquele o processo. Não é outro processo. É só aquilo ali. Pela senhora. Tá bom? Então, assiste aquela aula que vocês já vão ter um upgrade muito bacana no processo de preparo. E vai ser mais fácil, tá? Vai facilitar muito aí para vocês. Tá bom. Tá. A gente vai falar muito para redução de custos aqui, né? E na redução de custos com a batata espiral, o que vocês podem fazer? Com a box transparente, vocês não precisam embalar essa batata. Pode levar a batata só na box e lá na praia só temperar. Mais nada. Você não precisa empacotar, gastar com embalagem, com etiqueta, com selagem. Vocês vão ganhar um pouco mais de tempo. Então, pega um dia só para testar. Pega uma box transparente, que a pessoa possa ver a batata. E a gente tem. Isso. Então, coloca a batata toda ali dentro, sem embalagem, sem nada. Com a nuvinha, pega lá, tira a batatinha, tampa, tempera para o cliente na hora e entrega. Você vai ter menos sujeira na praia, menos gasto com etiqueta, embalagem. E o tempero, o cliente coloca só na hora. Então, essa de colocar tempero na mão, o que acontece? Eu fiz duas mudanças. Nós fizemos duas mudanças. Primeiro, essa semana, não sei quem foi a aluna, que você falou para não usar box, usar o papelão, o bonequinho, não sei o quê. E nós fazemos o que? Nós fazemos box com papel toário. Não, acabou. Espera aí, vamos só resolver essa informação. Isso é para tirar batata, chips para descanso. Isso, isso. Não, eu estou te falando, chips e do espelho, mas a gente usava aqui no box com papel toalha. Nós mudamos, pegamos o papelão, o caixa de papel e o chamecinho. O chamecinho teve a dancer, de a surda, se temperar. Espera, logo que você, a batata está quente, a batata está quente, a batata está frita. Nós, nós, eu acho que se você, a temperatura, será que o momento de, é um momento de chamecinho, você passa, se você temperar, você temperar, está ouro, está ouro, ouro, mas sim, e depois não será, não será. Ó, você tá trabalhando com sal micronizado. Bom, não tenho nada pra tratar de sal micronizado. Agora, se você fizer um tempero com ionização do sal, ele vai grudar em qualquer coisa. Até você jogar numa folha em pé, ele vai grudar. Porque ele cria eletricidade estática. Pronto, ele vai ficar. E é um tempero fresco, o sabor não vai mudar. Porque vocês não precisam ter uma caixa com não sei quantos quilos de tempero aí que foi feito, vocês não sabem quando, e tá aí perdendo sabor, cheiro, aroma, todos esses dias. Tá entendendo a diferença de trabalhar com o temperinho pronto lá? Você faz hoje o temperinho. Como é que é fazer tempero? Um pouquinho desse, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Mexeu, tá pronto. Você só precisa saber a quantidade correta. Nada além disso. E aí, como é que faz com o sal? A gente vai ionizar o sal, igual eu tô ensinando dentro do livro. Na ionização do sal, ele vai realçar o sabor. E aí, aquele sal marinho vai fazer o quê? Vai ficar par a par. Porque eu estou quebrando as moléculas do iodo com a ionização do sal. Aí você não vai ter um sal que não é saudável. Você vai ter um sal normal a partir de agora. Tá entendendo o jogo aqui? E aí, com o temperinho fresco, cheiro mais gostoso, um sabor vivo, que parece que acabou de fazer aquele temperinho. Essa diferença vai dar, sim, por conta do tempero que vocês estão utilizando. Que é um tempero mais antigo. Esse tempero de vocês, assim, não é velho porque tá dentro da variedade, mas é até coisa antiga que tá ali dentro daquele potinho. Você nem sabe quando que isso foi feito. Entendi. Então, é bom. Mas a gente vai tentar ficar o tempo antes. A gente vai tentar ficar o tempo antes. A gente vai tentar ficar o tempo antes. Depois do feriado. Pra já trocar o tempo inteiro. A gente vai sair do ano. A gente vai sair do ano. Tá aí, vamos fazer o novo. Apesar que eu sou mais... Eu prefiro esperar o pouquinho acabar com esse... Já tá aí, já tá aí. Concordo com você. Concordo. Agora, existem outras lanchonetes por aí que compram esses temperos. Vende pra eles também. Ó, eu comprei as seis. Me paga aqui. Eu comprei as seis. Me paga seis e cinquenta aqui. Eu gastei gasolina pra vir do lado de cá. E ganha uma batata espiral pra você experimentar. Aí você vai me comprar. Já era, papai. Já era. Ó, então experimenta. Pega no livro de receita só o sal de gato e faz só pra vocês mesmos experimentarem. E aí você compara com qualquer um desses outros aí pra você ver. Tá? E chega na pré-planquia e você fala, esse é o sal de gato. O sal de quê? De gato. Nunca ouvi falar. Então experimenta pra você ver aqui, ó. Toma. Acabou. Agora chega lá. Salsinha. De bacon. De queijo. Não sei o quê. Coisa do passado. Eu, hein? Tá certo. Tá certo. Então vamos testar essa semana, pelo menos um dia. Levar a batata espiral na box. E sem... Uma coisa pra economizar tempero. Pega um cano PVC. Coloca, corta ele no meio. Um de 100, eu acho que 100 milímetros, né? Sabe o que é isso, né, Ricardo? Tá entendendo? Ele bota aqueles canos. É, aí você parte ele no meio e você pode dobrar em duas partes ele ali. Aí ele vai virar dois negócios assim. Aqui, ó. Eu vou partir ele no meio e vou dobrar ele. Vai virar... Isso. Dois cócavos, assim. Mandurinha aí. É o de bola. Aí o que que acontece? Você vai colocar o tempero. Coloca a batata ali em cima e joga o temperinho. O tempero vai caindo ali e você vai ter aproveitamento desse tempero. Não precisa... Você não vai perder esse tempero. Ok? Só tem que tomar cuidado, porque é praia, é uma areia que voa e cai quando o cara morde. Só evita isso. E o que que acontece no final? Todos esses temperinhos misturados vai virar um tempero esquisitão lá, mas que vai ter gente que vai adorar. E você pega toda aquela sobrinha de tempero, monta outro pacotinho pra utilizar no outro dia e fala, que tempero é esse? É um tempero maluco. E pronto, você joga o cliente e vai... Gostei do tempero maluco. Não temos perda nenhuma. Eu não gabar a batata aí, eu vou colocar maluco, né? É pata, né? Pata, você é maluco, né? Sim, tá louco. Sacou? Então você pode fazer isso aí. Você vai economizar tempero, porque tem cliente que não vai querer tanto tempero, ou não vai querer tempero nenhum. Vocês vão... Vai ter muita economia de tempero aí. Mesmo ele sendo muito bom, vale a pena deixar o cliente decidir o que que é legal ou não pra ele comer. Gostei, gostei da ideia. Ideia. Então, beleza. Batata Ribbon, tem que ir pra lista. Tá anotando aí, tá? Ô, Sheila. Tô. Tô. Tá. Sal marinho. Gente, sal marinho, facilização. Vocês vão quebrar todos os conservantes que podem ter no sal e tá tudo resolvido. Se você entender que realmente tem diferença de sabor, aí beleza, você modifica. Tá. Agora, quer fazer um sal top, assim, que você fala, nossa, que sal é esse? Tem um sal chamado flor de sal. Ele é bem carinho, deve ser por volta de uns 35 reais o quilo. Mas vale a pena você experimentar. Tá. Qual que é o nome da praia que vocês vendem? A gente vai pra Peruíbe. É, a gente tem, né? Guaraú. É, Guaraú, ainda. Que é centro. Tá, vai pro a dor. Ó, se eu não ficar aí, que eu vou ficar magra. Eu vou ficar magra. Já tá fazendo um fitness ali, que massa. Já não tá o mundo que eu agradava, né? Dá uma qualidade de vida violenta, não dá não? Não, mudou bastante. Hoje em dia eu tô com conta do nada. Hoje em posição. Não, até sua cor mudou, Sheila. A gente olha aquela foto sua antiga lá no WhatsApp. Fárida. Não, toda fárida. Aquela cara de gente estressada, brigona. Que... Não é, Ricardo? É. É, eu que diga. Então, tô feliz por vocês. Nova qualidade de vida. Então, beleza. Como é que tá o delivery? Tá parado? A gente... Por que vai parar? Ah, porque pra gente, a gente que nem... A gente consegue... Foi o tempo que a gente tem aí, Rafael. Fazer na média aí de umas 200 unidades por dia. Entendeu? Daí começando... E às vezes tem que dar uma esticadinha. A primeira vez. Em oito, a gente fica a dez. De uma hora que eu tenho que chegar nessa... Nessa meta aí, 200 unidades. Então, vai ficar muito puxado. Entendeu? A gente quer... Que nem a gente optou por você, pelo seu empreendedorismo. Já por isso, pra gente escapar de... Daquela algema que é da... Porque, assim, vamos supor, a gente fica... Deixa eu falar. A gente ficava de quinta, sexta, sábado, domingo. Aqui em casa. Pro delivery. De segunda... Não, de quinta e sexta, das seis às vinte... Vinte ou vinte e duas? Não. Vinte e duas ou vinte e três. Eu não lembro agora. Vinte e três. E de sábado, das onze até as vinte e três. Eu ficava quinta, sexta, domingo preso aqui e ninguém ligava. Tinha final de semana que vendia a vinte. Tinha final de semana que não ligava uma alma. Então, a gente ficava amarrado. E outra, tem a despesa. A gente tem que comprar os recheios. As coberturas, no caso, a gente estava fazendo espiral. E se não usar num certo tempo, a gente pega o tempo. Então, a gente viu que não estava na aula. A gente percebeu que nós indo para cima, indo para os clientes. Então, o retorno é melhor. Porque o caso sem idade, você não vai me ligar. Eu gosto de ficar esperando. Eu gosto de fazer e acontecer. Então, eu diria que ele... Assim, para as outras pessoas entenderam que tiveram certo. Graças a Deus. Mas, para mim, não serve. A nossa região aqui, a gente está meio isolado. Então, a gente viu que não dá. Tá bom. Sem problema. Fechado. Com essa questão de pandemia aí, de coronavírus, essa coisa toda. Foi bom ou foi ruim para vocês, falando de negócios? Como é que foi isso? Os dois ficaram desempregados e tudo mais? Como é que é? Então, ele já estava. Antes da pandemia, ele já estava. Eu, não. Eu perdi o emprego por causa da pandemia. Porque, como eu saí da lotérica lá, eu já estava em outra área. Eu trabalhava com estágios. Faculdade. E pegava os alunos e colocava nas empresas, nas escolas. E acabou a faculdade, acabou as aulas, acabou tudo. O meu departamento fechou. E a gente está se vendo em casa de botão. Ok. Vocês estão satisfeitos hoje com o negócio? Do jeito que está? Não. Eu quero mais. Qual o que é o próximo? Vocês. Então, a gente está pensando em dar uma melhorada nos equipamentos. Principalmente para a gente, sabe? Porque a espiral, a gente quer deixar mais assim para o final de semana, Natal. Então, o equipamento que a gente tem, pela quantidade que a gente vende no final de semana, na praia, já supre a nossa necessidade. Agora, como a gente está aumentando o pedido da chips e tal, a gente está querendo, está melhorando a parte da chips. Tender um equipamentozinho que dê para a gente produzir mais. Que nem já o fato, a gente descarta tudo manual e a gente perde muito tempo para descascar e tal. Que nem vai descascar duas, três sacas de batata. Você fica aí, vai duas, três horinhas e você vai fácil. E a gente queria estar melhorando o pé. É para já estar agilizado. Em vez de ficar três horas descascando batata, eu vou ficar três horas produzindo. Para melhorar o meu bolso. Exatamente. Ó, uma dica para isso aí. A máquina, o descascador de batata é uma máquina forte. Então, na OLX, vocês devem encontrar essa máquina bem baratinha. Eu tenho descascador hoje na minha loja. Mas, ele custa R$ 1.900 e alguma coisa. Para 10 quilos. Você consegue encontrar essa máquina na OLX por volta de R$ 200 e pouco, R$ 300. A mesma máquina. É mais antiga, talvez. Já é usada. Mas, a máquina não dá problema. Tá? Pelo menos não deu problema com as que eu comprei. Para o meu uso, há muitos anos atrás, trabalham até hoje sem nenhum problema. Então, assim. Dá uma olhadinha na OLX. Verifica se não tem alguém se desfazendo aí de uma maquininha. Qual que é o que eu aconselho? É buscar onde 5 quilos. Onde 5 quilos é suficiente. 5 quilos, descasca 50 quilos de batata em apenas 10 minutos. Oh! E aí, vocês vão investir aí R$ 200, R$ 200, que um dia já paga aquele sufoco que se passa o resto da vida. Tá bom? Agora, na hora de fazer a compra dessa máquina, verifique o seguinte. Se essa empresa dessa máquina ainda existe no mercado. Para quê? Porque lá dentro ela tem um disco de lixa. E essa lixa tem que ser trocada. É uma lixa d'água. Se vocês não tiver aí empresa, vocês vêem o que pode fazer. É pegar uma cola de sapateiro, colar ali e ela descascando manualmente. Vocês conseguem fazer isso de forma artesanal. Mas, verifique se a empresa ainda existe. Para, se tiver caso de necessidade de trocar uma peça, conseguir manutenção para isso. Por conta de ser usado. Se for novo, não tem nada para dor de cabeça, não. Só a minha aqui, por exemplo, são cinco anos de garantia. Os troços nunca deu problema em nada na minha vida. Mas, usado, vale a pena mais do que um novo. Quer dizer, mais não, né? Mas, vale a pena tanto. É custo-benefício. É custo-benefício, né? No momento. Tá bom? E a gente tem dúvidas, assim, que nem... Uma máquina, assim, que dê para produzir bastante, sabe? E que não seja, também, o custo-benefício. Não, custo-benefício. Tá. Então, o custo-benefício é o seguinte. Por exemplo, hoje uma máquina aparenta ser um pouco cara. Só que é o que você mesmo falou. Poxa, a gente passa ali três horas descascando. Imagine três horas produzindo. Imagine três horas a mais por dia vendendo. Imagine três horas de produção para distribuir para outros fornecedores. Se você calcular esse investimento a médio e a longo prazo, você vai ver que um fritador de boa qualidade, com grande capacidade de produção, vai sair para vocês por mês por volta de... Ah, sei lá, 30 reais, 40 reais aí por mês. Quando não sair menos do que isso aí. Você fala, meu projeto com esse negócio aqui, eu tenho uma capacidade de produção de uma tonelada por semana. Vou gastar 10 mil reais. Com a capacidade de produção dessa, você gasta por dia com uma máquina dessa aí, coisa de, sei lá, 5, 10 reais, gente. É muito barato. É muito barato. Com capacidade de produção. Mas não dá para a gente tomar uma decisão, isso, ah, eu estou começando agora e eu quero um custo-benefício que resolva o meu problema daqui a 30 dias. Dá para fazer. Como vocês já viram, a maioria, quase que 90% dos alunos compram o kit aqui, o que é que eles fazem? 14 dias depois, está todo mundo lá gravando um videozinho, ah, mas já paguei o kit, já estou com dinheiro de volta. Porque gera muito resultado com rapidez. O que vocês vão ter que olhar em consideração para comprar kit? É a capacidade de produção que vocês precisam. Como é que eu tomo essa decisão aí se eu não estou produzindo essa quantidade ainda? Vai vender para outros distribuidores? Vai colocar os carrinhos na praia? Vai produzir chips em atacado? É, chips em atacado. Então, beleza. Em cima disso que vocês tomam a decisão. Porque a gente está fazendo praia e depois a gente quer pegar buffet. E esse tipo assim, eventos. A espiral. A espiral. A espiral. Agora, para atacar do mesmo, a gente quer fazer só chips. Ó, buffet. Vamos falar de buffet. Pega uma empresa de evento de buffet e vai lá e vende para ele a batata em atacado. Vende o tempero em atacado, igual vocês compraram o temperinho aí. E dá para ele o seguinte, ó. Não tem a caixa de papelão? Que se a gente pega a caixa de papelão, coloca uma madeira em cima cheia de perfuradinhos. Não tem isso? Está aqui, você vai comprar. Comprou 100 batatas, 200 batatas, o kit de tempero, você ganha a barraquinha de papelão. Pega uma caixa de máquina de lavar aí ou monta uma caixa, empacota bonitinho com a marca de vocês e dá para o carbono MDF que você pega usado aí dentro dessas lojas de maçanarinha. Pronto. É só isso. Então, quando você tem esse segmento aí, fica bem mais barato de você trabalhar. E o buffet, o que acontece? Ele paga uma pessoa para poder estar ali naquele dia. Só pega uma pessoa, um freelancer, e coloca lá, ó, 40 reais por noite. Você fica a noite inteira trabalhando ali. Cara, você... Dane-se, na hora que o cara está lá, são cinco horas que você está aqui produzindo. A intenção nossa aqui é só produzir. Nós vendemos batata. Nosso interesse é na matéria-prima sendo produzida e transformada em dinheiro o tempo todo. Então, pega a prestação de serviço e passa isso para outra pessoa. Claro que você vai ganhar em cima. Só que você vai ganhar o mesmo tanto que eles, talvez, mais e nem precisa estar nessa festa. Entendi. A gente comentou isso hoje também. Hoje de manhã. Hoje de manhã. Hoje de manhã. Hoje de manhã. Que massa. Nós vamos ter só batata. Hoje de manhã. Come, dorme. Café da manhã, batata. É o que é, né? É o que a gente tem. Entendeu, Rafael? A gente viu com todo o apoio que você está dando para a gente. E o pessoal também do grupo. Incrível, né? É uma família, entendeu? Então, a gente viu que é o que a gente quer. Mestre a cara e chega de dar dinheiro para os outros e vamos ganhar mais. Entendeu? Só que aqui, né? O lance do buffet aqui na nossa região não, por enquanto, não dá. Porque não está funcionando. Por causa da pandemia. Então, a gente quer ir para... Vamos nesse lado. O que a gente quer mesmo é a chip na semana do comércio, batata. E a espiral para a gente estar fazendo no final de semana. O que acontece? Tem muita gente... Não tem a barraquinha de caixa de papelão? Sim. Coloca o salão no calçadão da praia. Toda praia tem um calçadão. Coloca lá. Não serve hoje para os buffet. Mas para uma esquina na cidade de vocês tem como colocar uma pessoa. Lá na feira que o povo da Pseasa tem como colocar. Na feira de rua. Então, assim, é a coisa flexível. Já que o buffet hoje não tem essa facilidade, é só buffet que não tem. Os outros negócios tem como. Para na frente de um supermercado que está rodando. Para em frente à casa lotérica e coloca a caixinha lá. Alguém? Outra lá na lotérica onde eu trabalhava. Coloca aí. Chupa agora para vocês verem. Palhaços. Lançou no empresário de batataria. Não, o pessoal compra lá. Quando a gente estava fazendo o gourmet. Enganrado, né? Tinha dia na semana. Tipo, de terça a terça-feira. Depois de trabalhar. A gente começou a fazer durante o dia também. Meu, durante o dia vendia mais do que na noite. A gente já sabe umas coisas. A gente tem que fazer e não tem nada. Entendendo. Ele é meu motorbóio. É o delivery, né? É, o delivery. É o... Ele que montava. É o chefe, é tudo. Eu sei que a gente está sendo. Pega uma box aí transparente. Pega uma senhorinha que precisa trabalhar agora. Entrega na mão dela os temperinhos. A box cheia de batatinha espiral. A barraquinha de papelão desmontável. E manda ela parar em qualquer lugar da cidade. Se vira. Para na porta da sua casa. Para lá na frente da lotérica mesmo. Tem uma filha de gente. Pegando aquela filha maligna. Para poder pagar uma conta. Você vai pagar a filha para pagar a conta, gente. Não tem... Só no Brasil mesmo que acontecem essas coisas. Só. Mas isso é bom. Porque dá dinheiro para outras pessoas. Normalmente está ali. Um pede um dinheiro emprestado. Outro pede uma esmola. Outro vai poder vender sua batatinha. Então, todo mundo trabalha. E essa é uma oportunidade. Eu fiz muito isso. Muito. Eu pegava o pessoal da própria igreja que eu participava. Junto, colocava todo mundo no meu carro. E pegava a caixinha de papelão. Eu colocava cada um na porta de uma igreja. Em Brasília tem muitas igrejas. Aí saia distribuindo todo mundo. Quando o pessoal saia da igreja, parava lá. O pessoal ia depois buscando todo mundo. E com o meu dinheirinho. O pessoal nem conseguia dirigir direito. Tentando com vontade de contar o dinheiro. Né? O cara saia do culto. Eu assistia o culto dele. Ficava para mim ali. Eu pagava 20 reais. Para ele vender em 20 minutos. Para ganhar 20 reais. É muito dinheiro. E aí eu pagava 20 reais. E o cara me entregava o meu 100. E ficava feliz. Numa noite, sem trabalhar. Só fazendo uma rota. Entregando pessoas. Fazendo tipo um Uber. Chegava em casa. R$ 800, R$ 900. Com 20 minutos de trabalho. Ok? Então, são estratégias que dá para vocês trabalharem sim. Não tem hoje os bufês disponíveis. Mas tem a praia. Tem a orla. Tem o calçadão. E as vias comerciais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para falar um negócio de custo. Não sei o que. Rafael. A gente está apoiando tanto. Está apoiando tanto. Que eu não estou conseguindo ficar sentada. Tanto que eu ponho. Porque há doito. Há doito. Tudo bem. O que eu fiz o cálculo para saber quanto sai a minha batata? Eu comprei quantas batatas vêm em dois, três sacas. Para tirar uma média. Porque depende do tamanho de grande e pequena. Para saber quantas vêm. Bem que eu peguei. Dividi o valor da saca pela quantidade de batatas. Então, eu sei o preço de cada unidade. Entendi. Não exatamente. Não exatamente. Não exatamente. Você está falando de qual batata? É da chips? Não. Agora eu estou falando da... É do espelho. Eu uso uma. Não uso? Uma batata. Sim. Então, para eu saber quanto sai cada unidade para mim. Tem que saber quantas batatas vêm em uma saca. Certo? E tem uma variação. Porque umas vêm maior. Outras vêm menor. Então, eu fiz conta com três sacas. E tirei a média. Então, eu tirei que o pago vai... No máximo, é de 25 a 30 centavos por batata. Por batata. Em cada saco. Certo. Agora... Na chips, a gente está apanhando. Agora, na chips, eu não sei. Estou fazendo o saquinho de 40 gramas. Eu quero ver se eu conseguia fazer de 50 e cobrar o mesmo valor. Entendeu? Só que eu nem sei se eu estou tomando em certo isso. Entendi. A gente está fazendo por quilo. Só que como a batata desidrata, perde muito. Que nem isso. Para mim, fazer 12 saquinhos desse aqui, eu gasto 1 quilo e 600 de batata. Dá 480 gramas. Dois saquinhos? Doze. Doze de 40. Doze saquinhos de 40 gramas. Seu grana tem 480 gramas livre. Eu preciso de 1 quilo e 600 de batata. Erro de processo de preparo. Não tem nada a ver com batata. Tem alguma coisa errada no processo de preparo de vocês. Tem alguma coisa errada aí. Então, isso que a gente... Porque a gente viu você... A gente viu uma live sua... Você vai falando que por meio, em média, 50% na desidratação, na fritura. E a gente está perdendo... Não. Se for batata úmida. Portuguesa, inglesa, florão... Não, a gente só usa asterixas. Estão fazendo errado. O que vocês modificaram no processo? Nada. A gente usa a mesma gordura, os 10% em álcool. E a gordura. Está errado o processo preparo. Qual é o choque térmico que vocês estão utilizando? Ah, então é isso. Não estamos. A gente... Eu estou com batata... Lava o esforço, deixa escorrer... Deixa escorrer... Bem... Daí depois a gente seca ela... Tira tudo o amido dela... Tira tudo o amido... Não, tem que dar choque térmico. Choque térmico aí e a desidratação que estão fazendo errado. Vai mostrar, não é? A desidratação aqui... Existe a secagem e existe a secagem de desidratação. São duas coisas completamente diferentes. Na secagem, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a minha batata escorrer, secou, beleza. Está tudo resolvido. Na desidratação, eu vou remover o amido que tem nas pontas e a umidade também. Então, as pontas dessa batata, eu vou ter uma lâmina em cima e uma lâmina embaixo que vai ficar mais sequinha e mais crocante. E a parte de dentro não vai me atrapalhar. O que pode acontecer num processo como esse? É a batata, depois de estar pronta, chegar a murchar. Pode acontecer? É um problema? Não. Muito pelo contrário. É que quando essa batata murcha, a gente pega essa batata, coloca numa forma e leva para onde? Para o forno. Para o forno e aço. Aí, o que aconteceu? A casquinha de fora fica mais crocante, vira casquinha de ovo assim, profissional, e por dentro tem massa de batata. Pronto. Rafa, mas você não está falando de uma batata chips? Sim, isso é problema de desidratação no processo de secagem. Segundo, é a falta de choque térmico. Quando a batata não toma um choque térmico, ela não cria volume. Ela não criando volume, aquela volta. Já ouviu falar que é batata ondulada? É. Então, vocês perderam a ondulação dessa batata. Vê se ela não está bem reta aí. Acho que está tendo que quebrar. Não, não está. Não, não está. Está bem bonita a batata de vocês. Então, só que a gente está... Primeiro, eu achei que está usando muita batata. E segundo, quando eu não faço o olho, faço o cálculo para saber. Saber. Não sei. O que a gente vai fazer? Tem que fazer pela desidratação. A perda natural, quando você trabalha com asterix, é de chegar no máximo a 30%. Não bate nem isso tudo. Agora, uma coisa que pode estar afetando é o seguinte, descascando na mão. É, a gente está descascando na mão. Se você descascar na mão 10 quilos de batata, você vai perder por volta de 1,4 kg a 1,6 kg, mais ou menos. Vocês já pesaram o que sobra de casca? Não. A gente não entrou nisso, não. Pega 10 quilos de batata, descasca. Pesa 10 quilos, depois descasca, depois pesa o que sobrou de casca de 10 quilos. Aí vocês vão saber quantos que vocês estão perdendo por quilo de batata. Ok? Aí você vai olhar, deu 10 quilos, deu 1,5 kg, por exemplo. Então, isso é equivalente a 15% da batata. De 10 quilos veio para 8,5 kg, né? Vai para a fritura, mais 30%. Você já perdeu 45% aí. Então, existe esse erro. Não vale. Aí vai para o terceiro, a terceira perda, que é um gargalo ali. Falta de choque térmico e na desidratação da secagem, 5. Então, vocês têm 5 gargalos. Estão perdendo dinheiro aí. E está fazendo sobrar pouquíssima batata. E é erro de processo. Erro de processo, isso aí. Tá? Tem corretora. Isso aí a gente já começou agora, semana passada. A gente fez um teste, deixando no barzinho lá 25. Na quinta. Ontem ele já pediu mais 50. E agora ele vou pedir mais 50. Show de bola. Show de bola. Não, eu quero ir para a fria. Está tudo bem. Se é um teste, não tem problema a gente perder as vezes. Não, mas eu quero acertar, entendeu? Eu não quero ficar aqui estando, meus irmãos. Eu quero ir para o acerto. Não, aí vai ter que ir para o processo. Ó, entra na área de membro, você vai olhar. Assim, só a aula de choque térmico. Só aula de choque térmico. Se você modificar o choque térmico, eita ferro, já era. Você já vai subir aí por volta de uns 15% a menos de perda de umidade. E umidade é amido. Provavelmente sua batata não está tão gostosa quanto ela poderia estar. Ela pode ficar muito, mas muito, mas muito mais gostosa se você fizer essa modificação. E segundo é casca. O que vai resolver com a casca? Aí é comprar o equipamento elétrico mesmo, tá? É comprar o equipamento. E aí você vai economizar. Investiu aí 300, 500 reais no descascador, descascador, você já, no primeiro dia você já pega esse dinheiro de volta. Tá bom? Por quê? Porque essa batata vai descascar sem perder massa. Não, perdeu massa, você já economizou ali. De 15%, você vai ficar com 3% de perda. São 12% a mais, gente, de lucro para vocês. Tá? 300 reais por dia, é 12%. Deixa eu ver o quanto é isso. 300 vezes 12%. São 36 reais a mais que vocês têm diariamente. Por semana, deixa eu ver, 36 por mês. Pô, dá 1.080 pau aí, de diferença. De diferença. Dá para comprar 3 descascadores ao mais. Sacou? Qual que é a meta que vocês têm para vender de batata chips? Não atacado? Não atacado. Eu quero fazer... Falei em quantidade? Você não pediu nem saquinho por semana? Por semana não. Um dia. Um dia. Ah, tá ufa. Não, um dia. É que nem eu falo. Então, a gente vai falar um número, uma padronização aqui, que aí vocês vão tomar essa decisão com mais facilidade. É o seguinte. A partir de hoje, vocês vão fazer cartela com 10 chips na cartela, certo? É o que você já está falando. Aí você chega lá e oferece para o cara. Quantas cartelas vocês oferecem? Então, na realidade, a gente faz com 12. Não, a gente faz com 12. É com 10 que a gente faz. A gente vai fazer com 12, mas o padrão são 10. O padrão são 10. Tá. Aí você chega lá e vende uma para cada dono de bar? Não. Eu fui lá na primeira vez e deixei... Foi uma, né? Uma cartela de 10. Uma de 10. Por que você deixou só uma? Porque foi a primeira vez que eu não tinha saído para deixar. Eu deixei aqui e deixei aqui e deixei aqui e a outra. Eu deixei também de 10. E se eu ficar aqui e pediu de volta, eu já, a primeira vez, já deixei duas de 12. Porque ele queria de 12, entendeu? Então, foi quinta-feira passada. Eu fui lá e tinha, meu, tinha são 12 e pronto. E agora... Tendência é muito obrigado, ó. Primeiro, o cliente deu uma tendência de mercado aí. 12. Muda de 10 para 12. Talvez 12 é o número da sorte, 12 de ciclos... É, eu não entendi o porquê. Ele pediu... Beleza. Tendência de mercado. Tendência. Acompanha a tendência. Tá indo, todo mundo vai fazer com 10, o seu é com 12. Ficou? Essa é a primeira coisa. E segundo, se só não vendeu mais... Ele ligou, não foi ele que ligou, pedindo mais? Ó, traz mais tanto. Ele tinha pedido ontem mais quatro telas. Com 12. E agora ele ligou e pediu mais... Mais duas. Eu tenho que levar seis. Mais três cartelas. É, mais três. Tenho que levar sete cartelas para ele. Como é que vocês poderiam ter aumentado essas vendas aí? Ter vendido para eles o dobro disso aí? Essa semana e na próxima? Como é que eu poderia? Como? É. Eu chegar lá e descarregar meu carro. Não, deixa aí. Não, deixa aí. Vem, 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 vem. Não, a primeira coisa seria ter assistido a aula do curso. Não assistindo. Coloca o menos ponto aí para a Sheila e para a Ricardo. Posso? É isso. Tem que assistir a aula do curso, que eu já ensino isso lá, rapaz. É que a gente é aquele aluno que estava na escola, tinha que responder e já ia para a última folha, sabe? Ei, tira... Eu quero conversar com a diretora aí para trocar essa... E manda... Só entra na sala agora assinado pelos pais. Tá bem por aí, né? Tá bem por aí, né? Mas uma coisa fácil aqui para vocês darem um upgrade aí nas vendas, é o seguinte, colocar outros sabores. Você só tem um sabor. E aí o cara só tem uma opção, então ele vai comprar só de uma opção. Se você tiver mais sabores, aí você falou, a caixa a partir de agora vem com 30 unidades e vai com 12 sabores de cada, 10 sabores de cada. Opa, três sabores? Que sabor é esse? Esse daqui é sal de gato, essa é tradicional e essa daqui é o chili, é o chili, é pimenta chili. Que é sal de quê? De gato. Experimentam aqui. Hum, essa é a mais gostosa do mundo. Deixa três cartelas dessa daqui que vai vender, que eu sei. Pronto. Se aumenta naquela dali, se aumenta na outra e os clientes vão começar a querer degustar. Toda semana, você não vende mais aquelas mesmas batatas, sempre vende temperos novos. Ó, não tem o sal de gato hoje, nem chili, nem tradicional. Eu só tenho a barbecue, a de chocolate e a qualquer outra mais lá. A italianinha e amarelo. Pronto. Só tem o S. Ah, então deixa. Gostar. Todo mundo gostou desses três sabores também. Semana que vem, ele quer uma cartela de cada. Sal de gato, chili amarelo, chocolate, tá, 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 tá. Por quê? Porque o cliente tá pagando por isso. Então, são estratégias que você utiliza pra poder vender mais. Quando ele ligar de novo, fala, ó, eu tenho sabor novo. Ou só tenho do sabor novo agora. As outras já vendem tudo. Aí você vende o sabor novo. Na hora que ele for pedir, manda dez cartelas dessa tradicional e mais três, pelo menos, dessa outra que você mandou ontem. Porque o pessoal gostou também. Semana que vem, outro sabor e assim sucessivamente. Ok? Tá? Então, essa inovação só com os temperos, inclusive, tá escrita esse caramba todinho no livro de temperos. Mas eles não lê. Tá certo. Vamos ser expulso, né, daqui a pouco. Ah, vai ser expulso. Tá tudo aqui, ó. Esse aqui é o caderninho da vingança. É isso, é o caderninho da vingança. Tá tudo aqui. Um pouco desses erros. Nossa, irmã, devido assim, a gente quer tentar simplificar, simplificar a nossa produção. Deixar mais prática. Pra ver se a gente produz mais, entendeu? Essa é a realidade. É um erro nosso, né? É um erro. Mas é o que, assim, no processo que a gente faz, a gente tá conseguindo pra... Tá produzindo mais, entendeu? Eu entendo e respeito isso, tá? Respeito verdadeiramente, tá, Ricardo e Sheila? Porque eu sei que é assim, é necessário fazer o que vocês estão fazendo. Dentro de tudo, não se permitir voltar lá pra corrigir o que que tá fazendo de errado, é que não é aceito. Então é voltar, sentar e estudar. Só que o que que acontece? Hoje, vocês não vão assistir do mesmo jeito que vocês assistiram na primeira aula, na primeira vez. Vocês vão assistir tudo completamente diferente. Vão ter coisas que vocês falam, meu Deus, como é que eu não ouvi isso na primeira vez? Isso que eu tô falando aqui pra vocês agora da estratégia de mudar o sabor, cara, isso vai vender muito, mas vocês vão dobrar a venda só em acrescentar um sabor diferente, tá? Então são pequenas estratégias que vocês vão implementar agora, daqui pra frente, e vai resolver. Daqui a três meses, é sentar e assistir o curso todo de novo. Daqui a seis meses, senta e assiste tudo de novo. Vocês vão fazer tantas modificações, porque o que tá sendo ensinado dentro do treinamento, mesmo não sendo necessário executar tudo, tem uma jornada de mais de dez anos ali ensinando pra vocês como é que faz isso dar certo. Pra chegar. Algum de vocês já faturou sete dígitos com batata? Vocês sabem o que é sete dígitos? Sim. A minha intenção é essa, né? Beleza. Então tá aqui um cara que está ensinando vocês, mentoreando vocês, nesse exato momento que faz esses números. Não é que só fez. Eu fiz e faço esses números, tá certo? E que vai influenciar na jornada de vocês. Mas pra chegar lá, vocês vão ter que entender todos os processos. Vai entender tudo de uma vez? Não, provavelmente não. E nem precisa. Tem que simplificar mesmo, vocês estão certos. Mas, a partir do momento que assistiu uma mentoria de alguém, ouviu falar no livro de receitas, por que vocês não foram lá e corrigiram? Preguiça. Preguiça. Então a preguiça vai ter o seu boleto pra ser pago também. Um dia a preguiça chega até aqui o boleto, da minha prestação de serviço pra vocês, de deixar vocês à vontade, de fazer o jeito que vocês queriam. Tá aqui o meu boleto. Aí você fala, mas é muito caro isso aqui. Preguiça. Ah, tudo bem. Só me paga porque eu prestei o meu serviço pra vocês. E também é ignorar o que Deus às vezes tá colocando. Porque assim, esse é um projeto que eu tenho com Deus. Não é com vocês ainda. Não é com vocês ainda. É com Deus. E Deus colocou essa chance aqui pra quê? No momento que Rafael Alvarez tava lá, perdi tudo. Inclusive eu coloquei esse cara aqui, Miquéias, 2020, 2020, tá aqui, ó. Sou o Miquéias do Ceará. Boa tarde. Vocês tão vendo aí na tela? Tô. Esse cara foi o amigo que quando eu tava lá na merda, que eu tava lá tentando, pensando em cometer suicídio, que eu não tinha mais o que fazer, foi esse cara que tá aí, ó, com vocês, que me ajudou a sair daquele problema todo. Foi esse cara que cuidou de mim, que conversou comigo, que me deu moral, que me levantou. Foi esse cara daquela. Tá? Então ele tá aqui, hoje o Miquéias vai montar. Por que que eu vou pra Trairi? Que é na casa dele. O safado mora hoje lá na beira da praia. Tá com a vida ganha. Mas nós vamos pra lá pra montar a batataria dele. Com o quê? Com a gratidão que eu tenho pra esse garoto. Ele não tem noção o tanto que eu amo esse cara. Tá certo? Então, assim, Deus colocou esse projeto na frente de vocês, não foi à toa, não. Em um dos momentos financeiros mais difíceis de vocês, Deus chegou e colocou uma oportunidade que vocês jamais imaginavam que poderia ser tão boa como está sendo. E como é que vocês estão agradecendo isso? Com preguiça? Ah, depois eu vejo. Eu quero é facilidade agora. Tá tudo bem, pode ser. Mas o boleto também, até o de Deus, vai chegar pra vocês. Olha, eu te dei oportunidade. Coloquei mentor pra vocês. Treinamento. Coloquei isso, 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 isso. Uma comunidade que não tem explicação de comunidade mais linda do que essa que a gente participa aqui. E vocês não estão usufruindo nem 1% de tudo isso. Então, já que 1% é suficiente pra vocês, vivam com 1%. Eu não posso mais transbordar na vida de vocês. A postura de hoje, vocês não são postura mais de CPF. E quem tá vindo do mundo do CPF, do CLT, vem com essa mentalidade. Mas a mentoria pra quê? Pra rasgar isso. Vocês estão vendo que tanto que o Papai Rafael pega pesado com vocês nas mentorias? É. Muito certo. A gente só tem a agradecer, né? Porque se fosse alisar todo mundo, a gente não acordava pra vida, né, Rafael? Então, hoje, honrem ao Senhor aquilo que ele colocou na vida de vocês. Rafa, eu não acredito em Deus. É problema seu. Eu não tô nem aí. Quem acredita, quem não acredita. Verifiquem os resultados que vocês têm. No momento que o Carlos abriu a boca, Deus, me dá uma orientação. Deus, me dá uma luz aqui. Eu sou pai de família. Eu tenho minha esposa, tenho minha filha. Minha esposa tava trabalhando ainda. Mas e no dia que os dois foram mandados embora? Chegou em casa. Quando o Cheira chegou em casa e falou, amor, rodeia, amor. E aí? Será que esse projeto só vai valer realmente o tanto que ele vale na hora que estiver dando problema? Não é permitido. Então, honrem o que vocês estão recebendo. Honrem. E não é Rafael, agora, que você tem que honrar. Tem que honrar a Deus em cima disso aqui. Eu falo uma coisa sempre no final de cada uma das minhas lives. Que as batatas sejam sempre uma ponte de Deus da sua vida à vida de outras pessoas. Vocês são, olha que casal lindo. Vocês estão aqui. Tá abraçadinho desde o começo. Todo mundo junto. Passou batom, toda arrumadinha. Vamos pra praia junto. Vamos pra praia. Tanta gente que no momento que, quando eu estava começando, não existia isso. A primeira coisa que aconteceu na minha vida foi que a pessoa que vivia comigo naquele momento pegou as coisas que tinha, colocou dentro de uma mala e foi e se embora. Sacou? Não tinha lá a esposa que devia estar do lado e não estava. O marido que devia estar do lado dela também não estava. Então, todo mundo acabou sofrendo. Vocês não estão passando por isso. Eu estou mostrando pra vocês ali como é muito mais fácil a realidade que vocês têm do que a que eu tinha naquele momento. Agora, desonrar isso não é aceito. Não é. O curso está completo pra vocês. Podem pular algumas fases? Podem, tá tudo bem. Vocês têm que saber qual é o momento de cada uma das coisas. Mas, não se permitir voltar pra corrigir, aí não. Aí vocês vão ter também. Que nem estão tendo problema com a batata. Deixa eu só te cortar um pouquinho. A gente dá batata chique e fala pra você Ah, a gente pulou. Foi meio na loucura. Eu vou explicar o que aconteceu. Nós queríamos ficar só com a espirada. Esse rapaz que começou a fazer o pedido agora e pediu mais e mais e mais, eu tinha deixado a espiral lá. Aí eu pensei Sheila. E a espiral eu colocava aqui atrás assim, ó. Eu coloquei um cachê. E esse aqui, eu pego meio neve. Aqui atrás eu colocava. Espiral. Aqui atrás eu colocava um sachê. E falou. Cheio saído. Tem um sachê, não. Tem um sachê, não. Eu só fico. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom. Ele falou, você não quer fazer xí. Você quer espiral? Não, você quer fazer xí. Eu falei, faço. Eu falei, faço. E a gente chegou em casa e eu falei, ó, tem um pedido, vamos fazer. Mas a espiral. Nossa, tá bom. É sério. Ele falou, faço. Eu sempre fui de me ter as casas. Aí eu já tinha pedido, já tinha pago, já tinha tudo certo. E aí? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Eu não tinha nem o cantador da casa pra fazê-la no Espiral. Não tinha. E fui lá buscando a minha mãe. Vamos fazer. E eu achei que o processo fosse o mesmo, entendeu? Sabe, vai no achinho, não vai no choro. Não, até funciona, Sheila. Você vê que você não conseguiu fazer a batata? Funciona. Você tá usando de bicicleta, mas de Ferrari. Exatamente. Não, como você falou pra mulher lá, você quer andar de Ferrari ou de ônibus, né? É, é exatamente isso que tá acontecendo nesse momento. E pode mudar. É fácil de vocês resolverem isso. É besteira. É besteira. É coisa simples. Só ir lá, assiste. Gente, não muda o processo. Não é hora de criar o processo. A gente vai assistir. A gente vai... Vai assistir. É porque assim, o que eu falo é pra você. Devido à situação... A gente tá na correria. Foi tudo rápido, entendeu? Então a gente teve que... Imagina, o dinheiro no banco acabando. Aqui no seguro de emprego acabando. Então, ainda tudo que me deu. Entendeu? A gente teve a cara do jeito que a gente tava. E a gente ia seguir as suas mentorias e tal. Compreendo. Só que assim, as contas vindo. Então, a gente tinha que reduzir. Pra você ver. Entendeu? Esse negócio da chique, assim, a gente... Eu fui lá pegar a Luiz Peito. Falei, fazia certo. Eu também me propôs fazer a chique. Eu fui lá na terça. Pra deixar na fita passada. Isso. Ah, né? Entendeu? E a gente já tinha que descer. Quando a gente tava lá embaixo, a gente já avisou que precisava. Então, tá tudo aqui. Então, tá bem desmadeirado, entendeu? Foi uma coisa assim. Vamos ver no que vai dar. O que que acontece aqui? Essa é a mentoria. Vocês estavam só no curso. Vocês agora estão em um processo de mentoria. São 120 minutos de mentoria. A gente tá aqui há uma hora e quarenta. Meu Deus! Já perdi os... Não, perdi não, né? Não, perdi não, né? Não. Isso aqui é... Eu que decido. Eu que mando isso aqui, minha filha. Olha! Vai ter de vocês, sim. Com muito carinho, tá bom? Com muito amor pra vocês. Vocês tomam chá? Obrigado. A gente também tem... A gente tá foca. A gente tá foca. Foca? Tá. Não, então vocês não vão entrar nessa, não. Aí, o que que vai acontecer? Vai ganhar. Vai ganhar, sim, a mentoria. Ganhar, não. Você já... É um direito adquirido de vocês. Nossa palavra não vai voltar. Tá bom? Só que tá tão gostoso aqui com vocês, a gente arrasta. Tá nem aí. Tá tudo bem. Tá? Agora, o que que acontece? O que aconteceu aqui hoje, no dia 7 do 10, daqui pra frente, é que vocês têm que implementar o que tá sendo dito aqui. Antes disso, não teria nem motivo. Porque você não tem como fazer uma coisa que você nem sabe que existe. Tem coisa que vocês não sabem, que vocês não sabem daquela coisa. É. É. Tem aquela coisa que você não sabe que você não sabe. Eu nem sabia que eu não sabia disso. É que você sabia que eu não sabia que eu não sabia, não sabia, não sabia, não sabia, não sabia. Exatamente. Mas daqui pra frente, o jogo mudou. Agora é bíblico isso. É bíblico isso. Conhecereis a verdade e ela vos liberta. Agora vocês conhecem toda a verdade da batataria. O que precisa ser feito, como tem que ser feito, por que tem que ser feito. Só não faz se não quiser. Só que aí vai ter o resultado de não fazer. Ok? Quer resultado diferente? Participa da mentoria, descobre o que é pra fazer diferente e vai acontecer na vida de vocês. Fechou? Então não tem que se preocupar, tem que se desculpar do que aconteceu lá atrás. Agora, amanhã, se cobrar de vocês qualquer coisa que nós falamos aqui e não tiver resultado, aí a culpa e responsabilidade é de vocês. Ah, eu não sou culpado, mas é responsável. Ah, eu não sou responsável, então é culpado. É simples assim. Tá bom? Tá. Próxima dúvida. Não, era esse negócio aí. E calma aí, né? É, só que com a gente já tá fazendo o processo errado. Bom, Rafael, o cara, ó, bugadão mesmo. Só que eu vou terminar. A gente é super... A gente é super... Você mudou a nossa vida. Obrigado. Obrigado, viu? Vou terminar a produção... Vai trabalhar. Não vai dar tempo lá. Obrigado. Vai lá, papai. Estamos juntos. Tchau, tchau. Ó, fala aí. Deixa eu te perguntar. Só pra eu tirar o meu cálculo. Vamos supor. Eu pago 1,60 porque eu não dava casa. 1,60 porque eu não dava casa. Uhum. Certo. É certo. Eu de saco, eu pago 40 quilos. Eu pago 1,60 no quilo. 1,60 no quilo. 1,60 no quilo. Certo. Isso. Dessa forma que a gente estava fazendo errada, sem fazer choque-terno, com a cicagem, desidratação, eu estava gastando 1,60 no quilo, para fazer 12 pacotinhos de 40 gramas. Então, estávamos sobrando 480 gramas de 1,60. Certo. Certo. Pode ser. Está certo. Tudo bem. Matematicamente, está certo. Eu sei que a técnica que a gente estava fazendo para dar essa quantidade está errada. Eu entendi. Eu só queria entender se o meu cálculo está certo para eu poder ver o valor. Aí, eu fiz o quê? Peguei esse valor de 1,60 dividido por 1.000, vai dar 100 gramas, certo? Vai dar 1 grama, aliás. E multiplico pela quantidade de gramas, para fazer o saquinho. Quando você descasca a batata, 1 quilo de batata descascada, sobra quanto? Eu não sei. Eu não sei. Eu pensei... 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 E ela pronta... Não, não. Você não produz com casca? Ou produz com casca? Não. Mas eu compro com casca. Não tem problema. Só que, assim... Matéria-prima de resíduos não fazem parte da minha base de custo. Entendi. Agora eu não faço. É resíduo. É sobra. Porque quando eles pesam a saca ali, até as batatinhas que vêm estragadas vão na contagem. Tá? A casca vai na contagem. O saco vai na contagem. A terra vai na contagem. Então, elas têm que estar descascadas. É. Descascou, você vai fazer. 1,60 sobrou quanto? Sobrou 800 gramas de batata. Então, vamos lá. Só exemplo. Quando você descasca 1 quilo de batata, sobram 900 gramas. Tá bom? 100 gramas você perdeu de casca. Ok? Então, é 1,60 dividido por 900 gramas. Vai te dar 0,00177777. Vezes 1.000, que são 1 quilo, 1.000 gramas. Então, você tá pagando no quilo de batata, 1,77. Não é mais de 1,60. Entendi. Ok? Já mudou. Você não... É. Eu entendi perfeitamente. Eu tava fazendo primeiro pela quantidade errada e segundo... Quer dizer, eu tava fazendo tudo errado. Eu tava fazendo a quantidade errada e a conta inversa. A conta inversa. Exatamente isso. Agora, 17 centavos você tá pagando por quilo a mais. Se a gente for calcular isso em 100 quilos por dia ou por semana, vezes 100... Você tá pagando 17... 18 reais, praticamente, por semana aí. Não, em 100 quilos. 17 reais a mais. Isso, em 100 quilos. Isso, sem contabilizar se esse número tá certo, se ele tá errado. Não dá pra contabilizar agora. Ok? Meu, eu sou perfeito. Isso aqui vai afetar. 17 reais a mais em cada... Em cada 100 quilos de batata. Desidratado. Porque tem a desidratação ainda. Que você vai perder. Então, ó. No final das contas, Julia, provavelmente você tá... O quilo tá saindo pra você por volta de 4 a 5 reais. Mais ou menos. O quilo tá saindo por média de 4 a 5 reais. Ok? Por conta da desidratação, descascamento, processo de preparo e choque térreo. Entendi. Por isso o pessoal fala na live, ah, mas a batata por mim tá saindo 6 reais. A batata por mim tá saindo 5 reais. Gente, que batata é essa? Batata de ouro? Eu pago isso sempre. Ai, quase caiu o negócio aqui. Eu não entendi. Eu não entendia como que você chegava nesse... Claro que tem cidades que a batata realmente tá mais cara. Tem cidades que a batata tá saindo pras pessoas a esse preço mesmo. A 6 reais o quilo. Dela in natura com casca. Tem lugares que tá nesse preço. Tá bom? Mas... A gente paga no mercado. No mercado não se acha esse valor. Sabe? A gente já não. A gente vai e pega direto do... Onde os feirantes compram. Os feirantes compram. Você acha, né? É. Então, quando você tem esse cálculo aí, você tem clareza. Quanto que sai o quilo de batata pra você. Aí pronto. Eu sei que é 4 reais o quilo. Aí eu vou lá e divido. Quantos pacotinhos dá de 40 gramas? Ah, dá. Dão 12 pacotinhos. Então, 4 reais, por exemplo, dividido por 12 pacotinhos. Aí eu sei que o pacotinho sai a 33 centavos pra mim. Aí eu começo a rir. Eita, 33? Eu vou vender esse trem a 5 reais? A 2 reais? A 3? Minha margem é muito grande. Bom, ou seja, cada pacotinho vendido pro comércio direto, eu ganho 6 pacotinhos. Ou um pacotinho paga a cartela de 10 inteira? Eu nem sei quanto que tinha dado as calças da minha batata aqui. É que eu faço uma bagunça. Acho que você não falou, não. Hã? Hã? Do chifre, você não falou, não. Eu não falei, né? Quer ver como que eu... Na minha doideira, quanto que dá? Ó, pra mim... Pra mim... Eu é uma... Pra mim... Pra mim as contas... Ela tem um pacotinho desse, no meu palco, sai a 90 centavos. É possível. É possível. Porque eu tô fazendo errado, né? É, porque assim, não tem como tomar uma... Ter clareza disso por conta desses gargalos que tem no processo de preparo. Ó, primeira coisa pra resolver isso aí, choque térmico, tá? Segundo, descascamento. Terceiro, gordura de palma. A gordura de palma já vai... Não, gordura de palma, não tem como que a gente fizer de gordura. Isso daí é pra... E a gente vai subir, ir da praia, a próxima é a gordura de palma. Show de bola. Então, esse daí é o caminho que você vai ter um resultado maior, mais fácil de você se adaptar e ganhar dinheiro. Tá bom? Tá bom, Rafael. Então, fechou. Então, fechou. Mais alguma dúvida que você tem aí? Não, por enquanto é só. Eu acho que eu vou ter na próxima, que eu vou assistir as aulas, né? Ah, moleque. Ó, próxima mentoria é pra gente... Eu vou pontuar com vocês o que foi feito a partir dessa daqui. Você tem que chegar lá com tudo isso executado. Você viu que eu não marquei data nenhuma com vocês. Porque não precisa. Vocês já estão em atividade, desenvolvendo tudo isso. É só execução agora. E na próxima mentoria, chegar lá, nós vamos pontuar, corrigir também. E depois, é só ganhar dinheiro com esse treino. Obrigada, Rafael. Obrigada mesmo. Que agradecer a todos, porque a gente vai... Eu acompanho, né? Ele, o filho, ele é guiçoso. Mas eu acompanho até as lives da mentoria. Fico lá. Experiência com experiência de outro. É uma lição de vida de cada um, né? Que nem eu coloquei aquele dia. Você leu a mensagem que eu tinha colocado. Eu acompanho todas. Às vezes não dá pra eu estar interagindo, porque eu ponho lá e tô descascando batatas. Eu tô gritando batatas. A vida de gente tá lá rolando. Que massa. Que massa. Bom, gratidão a vocês, tá? Se vocês não tivessem aqui... Nós que agradecemos. Esse é um projeto que eu tenho com Deus pra levar Deus até a vida de vocês. Eu espero que isso esteja acontecendo a cada segundo mais. A intenção aqui é honrar você, Sheila, e honrar o Ricardo também. Honrar a família de vocês. E a minha intenção é simplesmente essa. Corrigir processos. Mostrar pra vocês uma coisa que vocês talvez não estivessem vendo. E honrar o que Deus tem feito na vida de vocês. Amém. E eu acredito que hoje aconteceu dessa exata forma. Tá bom? Que Deus continue prosperando vocês. E que as batatas sejam simplesmente uma ponte da sua família até a vida de outras famílias, levando paz e Deus. Tá bom? Amém. Gratidão. Obrigada, viu, Rafael? Obrigada mesmo. Até a próxima. Então tá. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Desculpa a atrapalhada aí, a gente é meio doido, mas tá tudo certo. Foi um prazer. Por isso teremos mais uma vez. Tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.